Daí é só você falar que tá de dieta que sempre surge aquele comentário E aí, agora só come batata doce e frango? Tira esse traseiro gordo atrás do PC E aí futuros gordo, beleza? Eu sou Beto Café e esse é mais um Deixa de Ser Gordo E hoje eu vou falar sobre a combinação perfeita do mundo baromba e de todo mundo que faz dieta Batata doce e frango Mas por que essa combinação é tão usada? Primeiro vamos falar da batata doce A batata doce nada mais é do que um carboidrato complexo O que é isso? É um carboidrato de baixo índice glicêmico Ele demora mais pra ser absorvido pelo seu organismo E vai soltando aos poucos a energia ou combustível pro seu corpo trabalhar Então te mantém saciado por mais tempo E por conta dos seus outros nutrientes ele acaba sendo usado preferido Como carboidrato pra quem é praticante de exercício físico e dieta Mas não esquece, a batata doce é um carboidrato como qualquer outro Se você consumir em grande quantidade você vai engordar de qualquer jeito Já o frango é usado nessa combinação praticamente por poucos motivos O primeiro que ele é de fácil preparo O segundo que ele é barato E o terceiro que ele é proteína magra de qualidade Então alinhando aí esses... Então alinhando aí esses fatores Ele acaba sendo aí uma das melhores opções pra você estar usando como proteína na dieta Eles demoram mais pra ser absorvidos no seu corpo Te dando a sensação de saciedade por maior tempo E dando tudo o que você precisa Combustível pro seu corpo trabalhar na atividade física E a proteína pra fazer a manutenção muscular Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que eu tô deixando pra vocês Uma dieta que inclui batata doce e frango nas principais refeições pra você estar fazendo aí E tá te auxiliando na perda de peso Faça uma dieta com controle calórico diário Pra que o frango e a batata doce sejam aliados pra vocês E não acabe te atrapalhando na dieta, beleza? Bom, isso é o que eu tinha pra falar sobre a batata doce e frango Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreve no canal Se você quiser saber mais dicas aí do que eu faço O meu processo de emagrecimento eu já perdi 53 quilos Me acompanha nas redes sociais Se você quiser ganhar suplementos e produtos naturais voltados para o emagrecimento Clica aqui e saiba como, beleza? É isso aí Até o próximo vídeo e deixa de ser gordo É nóis, um abraço Vamos treinar, vamos queimar Essa gordura, esse bucho Que não para de aumentar Se você é gordo e feio Pelo menos seja só feio E vamos treinar